Fala pessoal, tudo bem com você? Quem fala aqui é o professor de Ação Costa, mais de uma vez aqui, pronto para te auxiliar na hora do seu estudo, tá certo? Após a vinheta, iremos resolver essa questão de raciocínio lógico para você. É claro, gente, dá uma passadinha nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, você inscreva-se aqui, tá certo? Depois dessa aula, pega teu Instagram e passa no nosso perfil Matematicando na Aula, tem o nosso Twitter, beleza? Fala comigo, tire suas dúvidas, que eu te ajudo e gravo até mais vídeos, beleza? Olha só a questão 18, gente. Vamos analisar direitinho aqui, tudo de boa, né? Tudo de boa com essa questão. Considere a seguinte lógica, se Paula foi à praia, então ela jogou o frescobol. A gente pode traduzir essas duas proposições da seguinte forma, P implica que Se Carla foi à praia, então ela jogou o frescobol. Assinale a única maneira em que essa sentença pode ser considerada falsa. O que é que a gente também pode mexer aqui, ó? P implica que, se eu fizer não P, implica negação, não Q. Quer dizer, a negação aqui, ó. Carla não foi à praia, então ela não jogou o frescobol. Aí vamos analisar a item aí, certo? Item A. Carla foi à praia e jogou o frescobol. Tá legal, tá de acordo, né? Olha o item C. Carla não foi à praia e jogou o frescobol. Certo? Quando eu falo se tem a possibilidade, pode acontecer sim, né? Pode jogar e jogou o frescobol em outro canto. Posso analisar esse ponto de vista lógico. Olha só o D, ó. O que eu fiz aqui, ó. Não P, não Q. Carla não foi à praia e não jogou o frescobol. Tá ok também, né? O C também tá ok. Agora, o item D. Carla foi à praia e não jogou o frescobol. O que é que ele diz, ó? Se Carla foi à praia, então ela jogou o frescobol. O fato dela ir à praia quer dizer que ela joga o frescobol na praia, no caso, né? Carla foi à praia e não jogou o frescobol. Isso tá errado, isso é falso. Isso é contrário à lógica da situação aqui falada. Beleza, gente? Tá vendo como as questões de lógica são análises com calma, com cuidado, pra você não cair nas pegadinhas? Espero que eu tenha te ajudado aqui, tá certo? E olha só esse recado final que eu tenho pra te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você tá inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu pra contato. Um obrigado e até a próxima aula.